Super legal! E localizado no coração da cidade de Cruzeiro do Sul, fazendo parte das redes dos melhores hotéis do nosso estado, você tem o Suami Hotel, que é o lugar certo para sua estada na segunda grande cidade de Acreana, com 100 apartamentos que oferecem requinte, conforto, praticidade e a comodidade que você e a sua família merecem, uma localização privilegiada. E essa localização contribui ali ó, com o turismo dos principais pontos da região ali de Cruzeiro do Sul. Então, conheça o Suami Hotel, visite também pelo site www.suamihotel.com.br e conheça a simpatia do Arlindo, esse querido amigo. Suami Hotel é uma dica certa para você, que sempre vai a Cruzeiro do Sul. E agora eu te convido para assistir o vídeo do restaurante Cozinhearte, onde a gente almoça todo dia, porque tem a comidinha saborosa, com aquele gosto caseiro, com arte, que a gente adora. Confira! Sabe aquela comida com arte, que a gente só come em casa? Restaurante Cozinhearte. De segunda a domingo e também nos feriados. Ambiente amplo, climatizado e adaptado para cadeirantes. Rua Rui Barbosa, centro. Antiga Pizzaria Bolota. Restaurante Cozinhearte. A arte de almoçar.